Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. Fazia dias, né? Já tem uns dois ou três dias que eu não gravo nenhum vídeo, mas é porque eu tava focado, galera, em finalizar meu passe e eu já finalizei, já peguei aqui, ó, a última skin, beleza? E agora, galera, eu vou finalizar aqui essa partida, com certeza, não é possível que eu não vá conseguir matar ninguém, mano, pra me fechar aqui meu passe de Elite, que ele fala aqui, ó, nessa aqui é a missão especial, né? Então essa aqui eu vou deixar quieta aqui, eu não vou fazer ela por agora, mas fazendo esse aqui eu já finalizo todo o meu passe de Elite, aí, ó, não comprei emblemas, galera, ó só, tá vendo, ó, foi todo na raça, mano. E eu preciso matar só uma pessoa na ranqueada. Uma dica que eu dou pra você, mano, se você tá querendo fazer essas missões aqui, ó, tanto do Elite como do veterano, tá vendo, ó, que tá faltando justamente só as partidas ranqueadas, com exceção dessas que é do Gugumelo, É que você vá ruxadão, mano, não tenha dó. Eu já desci patente pra caramba, mano, eu tava Dima 3, quase pegando Dima 4, vim parar em Dima 2, cara, ó só como é que tá meu histórico aqui, velho, tá feio o trem, ó, ó as ranqueadas aqui, ó, menos 39, menos 3, aqui eu ainda consegui, matei 2, mais 26, 30, menos 22, entendeu? Porque eu tô indo ruxadão, mano, porque o meu objetivo é matar os caras, depois eu vou tentar ir atrás aqui de recuperar isso aqui, né, jogando mais cauteloso e tal. Então, galera, eu vou começar aqui, quem tá jogando aqui comigo é o meu filho, o Duduzinho, mas ele tá usando a minha conta secundária, que é a caveira MP40, e a gente vai começar aqui uma partida ranqueada em busca de zerar total o passe de Elite, mano. Já peguei todos os emblemas lá, né, os 250, tô com 239, né, os 250, não, tô com 200, o de 225 eu já fiz, e agora tô com 239 emblemas, cara. O objetivo agora é chegar nos 250 emblemas pra pegar aquela caixa e tentar pegar o cubo, uma vez que eu já tenho tudo ali daquela caixa de bônus, né, o baú de bônus que tem ali do final da partida. E agora a gente vai fazer aqui essa partida ranqueada em busca aí de tentar, quem sabe, pegar aí e zerar o passe por completo, cara. Aqui tá o meu personagemzinho, já tô usando aqui a nova skin, vocês tão vendo aí, eu vou tentar mostrar a skin também da P40 e da N94, se eu achar lá eu vou pegar elas. Aqui, ele aqui, ó, essa skin, mano, é muito bonita, faz um dia, eu acho que eu peguei ela, eu peguei ela antes de ontem, à noite, aí ontem eu joguei o dia todo com ela, dia todo não, porque tô jogando pouco, cara, mas tô aí. E galera, eu não tenho o costume de gravar gameplay, cara, mas essa aqui eu vou gravar do começo, vou tentar não editar ela, jogar ela diretão. E como eu disse, cara, ó, aqui, ó, a gente tem que cair no guchadão mesmo, então já vamos cair aqui, ó, vamos cair ali, ó, nesse pedacinho aqui de, não quer o nome disso aqui, Plantation, né, vamos cair aqui em Plantation. Tem uns caras, ó, já tem um duo vindo ali, vamos tentar matar ele primeiro, se deu, deu, se não deu, paciência, eu só preciso matar um mesmo, então não tô nem aí, tá caindo dois duo pra cá. Um desceu lá, tá descendo lá pra, pra Shipyard, o outro voltou, vai cair naquelas casinhas ali atrás de Plantation, a gente vai cair nessas daqui, e vamos nós, né, mano, vamos tentar aqui, os caras lá, eita, nossa, caí em cima. Beleza, peguei 40 já, vou entrar aqui dentro, já vou me esconder pra cá, pra não levar na cabeça, beleza, meu parceirinho tá ali, ó, os caras caindo lá no, no, lá no, no celeiro, eu já vou pra lá, já vou ruxadão lá no celeiro, que eu vi um carinha caindo ali, acabou de chegar ali, ó lá, ele lá dentro, embaixo lá, ó, fui de bocão, velho, fui de bocão, porque eu só preciso matar um, ele já subiu, e já tacou mina lá em cima, já se precipitou, tacando mina, errei a escada, droga, ele tá em cima? Beleza, vamos ruxadão aqui nesse carinha aqui, já caiu, já foi pro saco, finalizar logo, pronto, já fiz minha missão já, agora, velho, agora é só lazer, só, eita, nóis. Meu Deus do céu, o cara vai fugir? Fugiu, velho, eu tô só com, acabou minha munição, não vai não, o cara te matou de pistolinha, eu tô sem, sem, sem arma. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, já vamos finalizar logo, perder logo essa partida aqui. Não é nada não, você não ranqueada, velho, a gente perde ponto e depois recupera, né? Eu não vi se ele subiu, velho. Ele tá de P40, mano, eu tô de famas, cara. Famas é ruim pra jogar ruxado, porque ou você acerta na cabeça, ou você morre. Lá vem ele. E foi-se, foi-se, papaizinho. Sai daqui, que eu não quero levar na cabeça. Deixa eu voltar lá, pegar aquela outra MP40 dele aqui, que provavelmente tem mais municinha que a minha. Vixe, mano, ele tá zerada também. A minha, pelo menos, tinha uma. Vou pegar essa aqui. Aí, pelo menos, essa aqui tem 30. Eu, eu não gosto de granada de luz, eu vou tentar me desfazer dessa aqui já, já. Os caras tão pra lá, né? Pega a munição, droga. Boa. Opa, P... P90 é melhor do que qualquer outra. Deve ter dois pra ali, velho. Eu vi dois indo pra ali. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, mano. Eu tô jogando um ruxadão na loucura mesmo, não tô com estratégia nenhuma, simplesmente tô... Tô só indo pra cima. Só matando, morrendo. Assim a gente vai jogando. E a gente para ainda pra fazer uma graça. Olha o capão, olha lá, olha lá. Lá vai ele, lá vai ele. Sério? Quer pegar a motoca? Dei dano pra chuchu! Vamos, pega a motoca e vem ruxar aqui em mim, seus merda. Venha, venha, isso, venha, venha ruxar. Venha ruxa, ruxa, ruxa. Ô, caramba, eu ri. Ah, tá de A-W, é bonecão. Tá lá em cima. Bora, ruxa, hein, ruxa. Eu quero que vocês ruxem aqui, pô. Porra, velho, eu tô sozinho, os caras não querem ruxar, que bosta. Os caras frouxo. E vai levar na cabeça. Eles vão ficar ali em cima mesmo, velho. Não vai vir não, é? Lá, velho, o cara é credo. Que cara mais frouxo. Oxo! Vamos lá. Ah, velho, o cara não vem não, olha. Venha, 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 venha. Ah, velho, o cara é muito mole. Os caras fugiram, velho. Não vieram pra cima. Que bando de frouxos. Eu sozinho, velho. Os caras não quiseram roxar em mim. Vou passar pertinho deles. Olha aí o aqui de carro aqui, ó. Passando por vocês aqui, ó. Você acredita, mano, que os caras fugiram? Eu, hein? Meu Deus do céu. Que bando de homens frouxos. Tá bom, né? Vamos atrás dos caras, então. 24. Cara, é muito difícil, muito raro eu conseguir fazer boia em ranqueada, velho. Eu não consigo, eu não consigo. Eu já tentei, tento, velho. Não consigo. É muito difícil. Ainda mais sozinho. Mas essa partida aqui, como eu vou deixar ela na íntegra, não vou tentar. Eu vou tentar não cortar nada dessa partida. Vamos ver se eu vou conseguir fazer um... Pelo menos ficar entre o top 10, né, velho. Tem 24 vivos ainda, né, gente? Pra caramba. E eu tô solo praticamente. Meu parceiro já morreu. E eu tô indo ruchado. Arrochado e ruchado. Vou dobrar aqui, porque eu quero ver se tem um kit aqui. Ai! Olha lá! O cara atirou daqui de cima. O cara atirou daqui de cima. Olha o capa, moço! Eu vou vazar porque eu estou com pouca munição de P90, então deixa ele sozinho, ah agora eu estou com um colete novo Olha o Zé Carrinho! Desceu ali, tem dois para ali, não vou para lá, vou pegar descendo aqui, ele não está mais aqui, ah estão lá na casa, tem dois lá na casa lá, eles correram lá para aquela casa lá, lá de baixo E aí, eles estão aqui, tem dois ali nessa casa, eu estou doidão, eu vou arrochadão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê ele? Cadê ele? E aí 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 E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele sentou na cabeça... Eita! Olha o gás! Deixei a grossa! Que merda! Meu Deus! Esse gás é forte! Caramba, velho! Fiquei... Fiquei sem arma, velho! Olha as armas que eu tô! Que vacilo, cara! Olha os caras na trocação lá embaixo e agora, mano! Como é que eu vou fazer sem arma? Estão trocando lá naquelas casas embaixo! Vamos lá! Chegar de bocão! Só espero que seja só um! Meu Deus! Olha o carinha ali! E agora eu vou ensinar a minha barra por aqui! Ah, que bosta! O cara mexeu! Caraca, velho, eu tava tão concentrado, que bosta, velho, mas valeu, 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 vai morrer! Ah, meu Deus! Eita, caciu! É, velho, o bicho pegou aí, hein? Eu sozinho, eu ia ficar no meio dos dois duos, velho, mas valeu, galera, é isso aí, então, vamos lá ver lá, né, deixa eu voltar aqui, perdi o ponto, será? Não, acho que eu ganhei alguns pontinhos, olha lá, mano, 34! Ah, tá bom demais, vamos lá, vamos confirmar aqui, vamos voltar, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa meio que gameplay, isso tudo pra zerar o nosso passe, vamos ver o que que deu aqui no passe, se liga só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha só, olha lá, olha só, e pegamos aqui, ó, oito emblemas! Ah, uhul! Agora sim, ó, ficou zeradinho! Agora só falta só essa aqui, ó, formar um squad e eliminar seis jogadores no modo ranqueado, essa aqui tá fácil, mano, porque no modo ranqueado, em squad, você pode papar umas kills e tal, né, e aí você leva embora! Olha só, pra 250, tá faltando três emblemas, cara, pra mim pegar, olha que viagem que tá aqui, mano, falta eu pegar isso aqui, aí, mas provavelmente vai vir comida de pet, mano, porque comida de pet me persegue, vai nos seguir pra vocês, comenta aí o que que vocês acham, beleza? É isso aí, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, e em breve vem mais vídeos de notícias aí, valeu, galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e eu fui!